Como é que posso pagar os meus impostos? Até agora só era possível nas repartições de finanças ou através de uma referência multibanco. Mais uma vez, para facilitar a vida aos cidadãos e às empresas, o pagamento de impostos vai também ser possível com uma simples autorização de débito direto. Preocupações com os prazos de pagamento dos impostos vão mesmo acabar, com esta medida evita filas, atrasos ou multas. Pagar impostos tão fácil como gerir o pagamento das contas fixas através de débito direto, de forma automática e sem sair de casa. Uma medida simplex ainda mais simples.